Raio de luz, entregue esse recado pra mim Avisa para o mar que o vento devastou meu jardim Raio de sol, acende o despertar da manhã Atende ao meu sinal, enquanto eu componho uma canção Vê como é lindo o céu, feito um carrossel É só você girar, girar, girar Vem, traz a sua luz, só ela me conduz Há sempre um caminho por onde começar Não, não, não vá, nunca mais embora daqui Se você for, quem vai cuidar de mim é Não, não, não vá, nunca mais embora daqui Se você for, quem vai cuidar de mim é Isso! No clima de reggae, então, a gente começa mais um Esquina Record News Dessa sexta-feira, muito boa noite Boa noite, meninos! Boa noite! Hoje, Esquina, recebendo Cidade do Reggae aqui Sejam bem-vindos, obrigada pela presença Bom, já são cinco anos nesta trajetória, mas de música já tem muito mais tempo aí na conta, né? Conta pra gente aí, Selivan Então, a gente começou em 2012, ali, outubro de 2012 Assim, a levar a sério o projeto Porque antes a gente faz um som de bobeira na Casa do Alain, na Barra do Juku Eu, ele e o Júnior Barriga Aí depois apareceu o Douglas Mas a galera, todo mundo de bandas diferentes, né? Em 2013, vocês já foram fazer um tour na Europa? Isso! A gente foi convidado pelo Projeto Espírito Mundo, né? Isso! E a gente teve essa oportunidade de fazer esse intercâmbio na Itália A gente foi pro sul da Itália, em Basilicata E... Quanto tempo lá? A gente ficou, foi o quê? 30, 35 dias, né? Rolou música italiana também? Rolou Vamos fazer um trechinho então, né? Já que a gente tá aproveitando isso aqui Vamos fazer um pouquinho de Itália então Eu preciso de falar e tu me deve escoltar Deixa-te andar com a mim A magia me avolge quando penso a te Quando sono lontano sento que diventerò amado Divertero amado Não é isso que uma estrega ou uma magia que me a portar o teu amor O destino vale assim Leia nada per me Leia nada per me Com o senho de Leone 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 Leia nada per me Como é que tá agora? 2016, 2017? É, 2016 a gente lançou no começo do ano A Canção Te Vejo na Jamaica Do Beto Pepe, Júnior Barriga Que é um dos fundadores da banda Sim Com a participação da Janaína Que era a vocalista da banda Bicho de Pé Também participou do programa Certo E a gente fez a gravação aqui no Espírito Santo do videoclipe Que a gente aproveitou O dia que ela veio gravar o clipe a gente gravou a voz dela E ficou bem casado assim com a música Foi impressionante Que a pegada da música é diferente né E a gente não imaginou que a voz dela ia ficar tão bacana como ficou E o clipe deu assim um boom de encantesco assim Deu um empurrão a mais assim na carreira Galera pode curtir o clipe no Youtube né? Com certeza Isso, com certeza Só curtir lá E graças a Deus lá tem quase meio milhão assim de plays Sensacional Muito bom Meninos, queria agradecer imensamente a presença de vocês Muito sucesso Quando tiver novidade traz pra gente aqui também Sim, com certeza Pra gente poder divulgar aqui Gostaria de convidar todos pra acessar Quem quiser fazer contato com a banda A gente tem o Cidade do Reggae Oficial Instagram Telefone E a respeito da questão de hoje De como é que tá Eu não poderia deixar de falar Hoje a gente tem participado de um movimento muito bacana aqui no Espírito Santo Cultural Então hoje tem vários movimentos Hoje tem Luauzinho, Itapuã Tem a Terça Reggae Tem a Terça Reggae Que é a galera do movimento reggae ativo Que tão começando o movimento ali no Cambori 0800 liberado pra galera ver Nas redes sociais de vocês, vocês também divulgam, né? A gente divulga Tem o movimento na Lama também que tá acontecendo toda terça-feira Tem agora, a gente tá participando do movimento cultural pela Nave Brasil Que é online, a gente tocou domingo passado ao vivo com vários programas Então assim, é importante dizer que a cultura local só fica fortalecida se vocês abrirem o espaço Claro Se o público também, né? Se o público também acompanhar Então assim, é um trabalho em conjunto Pra voltar a uma cena forte tem que ter participação de todos Com certeza Todos os convidados a participarem Podem contar com a gente sempre Obrigado A gente volta aí no estúdio e a gente encerra com Cidade do Reggae Vamos com mais música então Até semana que vem Te vejo na Jamais Assim que raiar o sol Te vejo na Jamaica Sulfando no mar azul Meus olhos não se cansam de te olhar Assim que se pôr o sol É noite na Jamaica De lua cheia no céu No céu No céu Teu perfume de flor Me incendeia de amor Dragão tatuado no braço Deixo de fazer mulher Seja o que Deus quiser Amar, amar, amar Mina, teu perfume de flor Me incendeia de amor